Eu falei, Rikê! Chama! Cê é mais uma do DJ! Brasil já sabe! É mais uma pro Brasil A gente fica longe, não tá dando em nada Se eu fosse você, hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento tocar minha vida Mas todo dia eu lembro da minha menina E você também tá tentando se virar Fazendo de tudo pra me evitar Mas porra, e aí? Vamos ficar assim? Ou vamos ser felizes? Ainda não acabou! Ainda não acabou! Se tem amor Ainda não acabou! Ainda não acabou! Ainda não acabou! Se tem amor Ainda não acabou! Vai! A gente fica longe, não tá dando em nada Se eu fosse você, hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento tocar minha vida Mas todo dia eu lembro da minha menina E você também tá tentando se virar Fazendo de tudo pra me evitar Mas porra, e aí? Vamos ficar assim? Ou vamos ser felizes? Ainda não acabou! Ainda não acabou! Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Eu tava cheio Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou É muito sentimento, é muita melodia e muita letra Se é mais uma do DJ já sabe que é hit É pra tocar, é pra tocar no coração Mais uma do DJ E até a próxima E até a próxima